Ei Joe, tá tudo diferente do que uns anos que passou Me olha no reflexo do espelho do mundão As ruas tão cinzentas, barco íris sem cor Tomei linha de frente pra não deixar os meus na mão Primeiro de janeiro eu era uma pessoa Hoje eu vi que a minha cabeça tá metamorfose Eu sinto tanta falta da terra da garoa Dessa pessoa me cuida pra não passar na dose Tem muita lenda viva que ainda vive escravizada Com a ambição no topo, os pé na carteira assinada Quem tira trabalho dobrado pra cuidar do filho No tempo que resta não pega no lobo, agora pra fazer revoada No final você corre, corre só pra parecer feliz No final você corre, mata e morre sempre em contra disso No final você corre, corre só pra parecer feliz No final você corre, mata e morre sempre em contra disso Oxalá me guie nessa estrada fora Porque tudo aqui parece tão perdido pra mim Vinte e tantos anos, tento fazer história Mas os anos passam e sinto, estamos perto do fim Eu não me sinto ovelha negra desse rebonho Enquanto a superfície bem eu boto fé nos estranho Em pleno século, o pandêmico desdenha, muconha Já deu pra ter noção da proporção extra Certo de quem tá no game, não entra pra grupo Não fica de luto por quem tá vivendo o pior inimigo Você na versão, mas tirando aqui dentro Pelo amor de Deus o caminho não muda o que muda Pessoa que faz o caminho Cê para de olhar pra gramado vizinho Que os ódio feijoso no fim fica ardendo Viajando pra roupa, fiquei solterrado Buraco de areia, tapado de dúvida Sonhei que essa fita tava acontecendo Tirei minha lição que minha alma é de urna Não posso viver só no fio da madruga No fio do morruga de chava, margura, cê leva Me lembra dos mil e dezessete, barriga era gorda Minha mente é absurda, caralho Tô caindo, é difícil, me encontro em bobeira Tô liso, tipo Chatsuki Sei que essa cena sentia a minha pauta Hoje eu te prometo, eu não saio daqui Tudo que eu quero é voltar pro meu eixo de praxe Com a sua vila que é largada Fuma uma varanda de vila no bumbum Cê tem que ficar com a mente preocupada Não quero mais bad, esse ano é meu ano Segura na trava que nós tá sem frem Quando eu morro, eu vou voltar na minha lapid Quando era vivo, no speed era rei Que minha rei ligue da morte pra quem vai cantar Que não pode deixar de ser dito, bonito Na lirica salvando vida e ganhando no dólar pra calar Porque eu busquei Corre, corre só pra parecer feliz No final você corre, mata e morre Sempre contra diz No final você corre, corre só pra parecer feliz No final você corre, mata e morre Sempre contra diz Oxalá me guie nessa estrada fora Porque tudo aqui parece tão perdido pra mim Vinte e tantos anos Tento fazer história Mas os anos passam inscrito Estamos perto do fim 2022, Zeus Em plena pandemia do século Tempo ruim vai passar, ladrão Só confio Música 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 Obrigado.